Nascido em 1954, Mojo é um compositor, cantor e músico japonês. Ele é mais conhecido por seu trabalho em trilhas sonoras para tokusatsu durante as décadas de 70 e 80. A música de Mojo é caracterizada por suas melodias cativantes, vocais poderosos e uso inovador de sintetizadores. Suas músicas frequentemente misturavam gêneros como rock, funk e disco, criando um som único e inesquecível. A música de Mojo tornou-se sinônimo da era de ouro do tokusatsu, um gênero de entretenimento japonês de live action com efeitos especiais e super-heróis. Suas icônicas músicas tema e músicas de fundo para séries como Battle Fever Jota e Kagaku Sentai Dinaman cativaram o público e ajudaram a impulsionar esses programas para uma popularidade imensa. O trabalho de Mojo transcendeu meras trilhas sonoras. Seu trabalho em Battle Fever Jota mostrou seu estilo característico, uma mistura de melodias cativantes, instrumentação de rock poderosa e letras inspiradoras que ressoaram com os telespectadores. Battle Fever Jota foi um ponto de virada no gênero tokusatsu, A música de Mojo desempenhou um papel crucial no sucesso do programa, capturando a energia e o espírito desta nova geração de heróis. A música tema, Battle Fever Jota, tornou-se um sucesso instantâneo, seu refrão hino e arranjo dinâmico inflamando uma sensação de empolgação e aventura nos telespectadores. Após o sucesso de Battle Fever Jota, Mojo continuou seu reinado como o rei das trilhas sonoras de tokusatsu com Kagaku Sentai Dinaman em 1983. Esta série, focada em uma equipe de cientistas lutando contra um império do mal tecnologicamente avançado, exigia uma trilha sonora que equilibrasse ação e maravilha científica. Mojo aceitou o desafio, entregando uma trilha sonora emocionante e sofisticada. Mojo também é o intérprete dos temas de abertura das séries Machineman E assim, a lenda de Mojo, a voz dos heróis, vive.